O outro é isso. Não sei lá agora não. Não há caminho de fora até dentro. Tá, tem gente. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ah, vamos lá tomar uma manzinha. Tão gostoso tomar banho. Tão gostoso, hein. Mas achaste estranho, né, bebê? Sim. Oh, chora não. Fico nervoso não, tá quase. Tá com medo. Ah, esse é o segundo banho do Caio que o Fábio está dando. É, já sou fera. Já sou fera mesmo, né. Ele tá aprendendo porque é só ele que vai dar banho no Caio. Enquanto o Caio foi pequenininho. Que bom, canto. Cancione, papai. Tem soninho, papai. Tem soninho, bebê. Tem soninho, né. Hummm. Tem que enriquecer mais. Conceiro, faz confiança, né. Não caio50, né. Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. Tem, 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 que ir. O povo vai chorar ali. Aí, olha lá. Isso, pô. Soja, soja. Vai chorar. Olha, como é que eu tô pegando dentro aqui?